O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão Oh meu Deus! Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com mais um desde o Atari O jogo The Lego Movie Video Game Desbloqueando as calças Querida, onde tá minha calça? Você pergunta e eu que sou a sua querida Eu respondo, ó, pegou meu mal pra mim isso aí, hein? Ficou meio estranho esse negócio Mas então, vamos aí desbloquear mais uma calça Agora na fase da fuga da nuvem Cucolândia Né? Vamos lá, modo jogo livre A gente vai precisar nessa fase do Lanterna Verde Então já seleciona ele aí, valeu? Bom rapaziada, começou a fase aqui A... opa A calça que a gente... Oh caramba! A calça que a gente quer desbloquear, ela tá extremamente à direita ali Então você vai no mapa à direita É... É... Do nosso submarino Vamos lá Eu acho que a gente não vai conseguir Chegar aqui É não, primeiro você tem que ir avançando a fase até ele anexar mais uma parte aqui na... Na traseira do submarino E aí que a gente vai pegar a calça Vamos avançar pra lá E você que tá aí jogando, você vai avançando a fase Até chegar na parte que eu vou mostrar agora Beleza rapaziada Quando você chega nesse ponto aqui Que é anexado essa parte da fase A gente tem que ir lá pro canto da... Da direita da fase Vai ter esse cadeado aqui pra gente destruir Então você precisa de um raio de calor Lembrando que o guarda-mau também tem um raio de calor Tem vários personagens que tem, né? Vamos quebrar esses caras aqui Beleza E aí com lanterna verde Você vai montar Que diabo é isso? É um helicóptero? Não, é uma serra Caraca, picotou a parada, véi Beleza E daí do helicóptero vai cair a calça aqui Essa calça dourada Que a gente vai ver a seguir O que que ela faz Como é que ela é, né? Bom, vamos ver Como é que é a calça que a gente desbloqueou agora Vamos aqui no armário sem limites Armário mágico Calças douradas Né? Essa calça que a gente desbloqueou agora É uma calça aí Dourada normal Né? Mas por enquanto é isso Calças douradas É... Vou dar uma pesquisada Se eu descobrir Como é que ativa o poder dela aqui Eu mostro no próximo vídeo aí Desbloqueando As calças Do jogo The Lego Movie Valeu, rapaziada Se você tá aqui pela primeira vez Aproveite pra se inscrever no canal Porque se você tá jogando The Lego Movie Você vai encontrar aqui O conteúdo mais completo aí Mostrando todos os segredos desse jogo Sensacional Sem limites Caralho Tô muito marqueteiro, velho Tô marqueteiro Sem limites Tchau 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 Tchau, tchau.